O Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária atualizaram os critérios técnicos para a doação de sangue durante a pandemia. As principais mudanças referem-se aos prazos de inaptidão a serem aplicados no momento da seleção de candidatos. Sobre este assunto, eu vou chamar o repórter Jota Terres, que fala diretamente do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, interior de São Paulo. Oi Jota, boa noite, é com você. Boa noite, Darcy, uma excelente noite para você que está acompanhando o Revista Novo Tempo desta quarta-feira. Olha, em março de 2020, o Ministério da Saúde e a Anvisa já tinham publicado uma nota técnica que detalhava a doação de sangue aqui no Brasil. Na época, eram 30 dias depois que a pessoa foi diagnosticada com a Covid que a pessoa poderia voltar a doar sangue. Essa data mudou, né? Houve uma modificação nessa semana e para trazer os detalhes, eu vou conversar aqui com o Paulo Pontes, ele é coordenador da captação de doadores de sangue aqui de São José dos Campos, no interior paulista. Paulo, explica para a gente como é que fica as datas, né? Com essa modificação junto com o Ministério da Saúde e a Anvisa. Boa noite. Boa noite. Agora, a partir do dia 20 de janeiro, quem teve, testou positivo para a Covid, poderá doar 10 dias após a cura por completo. Ou seja, após o término de todos os sintomas, a pessoa já poderá doar novamente. O Paulo, o que é a nota técnica atual, né? Como a gente está bem trabalhando aqui no Ministério da Saúde e tanto da Anvisa, fala para as pessoas que fizeram o teste, mas são assintomáticos. Nesse caso, a pessoa poderá doar 10 dias após a data do teste. Diferente daquela pessoa que apresentou sintomas, que poderá doar a partir de 10 dias após o término dos sintomas, o assintomático pode sim doar a partir de 10 dias contados a partir da data da realização do teste. Cabe ressaltar também que a pessoa que teve contato direto com o portador do Covid, poderá doar 7 dias após o último contato, desde que nesse intervalo não apresente nenhum sintoma. Perfeito. Olha, muitas pessoas têm dúvidas em relação à vacinação. Tomei a vacina, e agora? Quantos dias eu preciso ficar de resguardo, né, para até fazer a minha doação? Explica para a gente, ô Paulo. Explico sim. Na verdade, quem tomou a vacina Coronavac poderá doar 3 dias após a data de cada dose. Já aquelas pessoas que se vacinarem com AstraZeneca, Janssen ou ainda Pfizer, poderão doar 8 dias após a aplicação de cada uma das doses. Vale ressaltar que nesse momento também está tendo a vacinação de gripe, que também é um impedimento. A pessoa pode doar 3 dias após a data da vacinação. É importante a vacinação, é importante também a doação. E olha, segundo a nota da Anvisa e também do Ministério da Saúde, durante o acolhimento da pessoa que vai estar aqui recebendo, que obviamente as pessoas sentam aqui no horário de atendimento, ela precisa de uma higienização. E o Paulo vai explicar e reforçar quais são esses pontos de higienização que vocês estão oferecendo, não somente aqui, mas em outros pontos de Hemocentro espalhado pelo Brasil. Sim, claro. Na verdade, a gente sempre, desde o início da pandemia, tivemos a preocupação de tomar todas as ações que garantiriam a segurança dos nossos doadores. Então, já na entrada, o serviço tem um colaborador que afere a temperatura dos doadores. Nós aumentamos os números de dispensa de álcool em gel, colocamos uma divisória de acrílico em todos os setores aos quais o doador tem um contato mais próximo, mais direto com os nossos colaboradores. Obviamente que o uso de máscara se faz obrigatório, tanto para os colaboradores quanto para os doadores. E contratamos duas colaboradoras que ficam na sala de coleta, higienizando a cadeira durante o atendimento aos doadores. Esse é um recorte aqui da cidade de São José dos Campos, mas que se repete, Paulo, como padrão em todos os hemocentros e coletas de sangue do Brasil todo. Exatamente. Na verdade, tivemos uma grande dificuldade ao longo da pandemia no que diz respeito às doações de sangue e, obviamente, até para garantir a segurança dos nossos doadores e para que as pessoas se sentissem confortáveis em deixar o seu lar para poder vir salvar a vida do próximo. Então, é o mínimo que nós podemos fazer. Perfeito. Olha, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo arrecadou, agora em janeiro de 2022, 543 bolsas de sangue. É um recorte da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é preocupante. A boa notícia é que, com a doação de sangue, ainda mais agora na pandemia, você está fazendo um ato de altruísmo, não é mesmo, Paulo? Sem sombra de dúvida. Na verdade, eu acho que sempre vale ressaltar, e aí eu vou falar um pouco do nosso serviço. Ele atende as principais cidades de toda a região do Vale do Paraíba e realiza, em média, 3.500 transfusões por mês. Isso só é possível graças à ajuda da população. Então, nós precisamos nos organizarmos para realizar a doação e não deixar faltar sangue para esses pacientes que tanto precisam. Eu agradeço o Paulo. Paulo Pontes, nosso coordenador aqui do Vale do Paraíba para arrecadação de sangue. Muito obrigado, Paulo. E olha só, você, quando está fazendo a doação de sangue, você está podendo nos salvar até quatro vidas. Então, faça a sua parte, ajude. Cada vez mais a gente vai ter uma captação de sangue, uma rede de captação de sangue mais profissional. Volto com vocês no estúdio, Darcy. Verdade. Obrigada, Jota, pelas informações. Obrigada, Jota, pelas informações. Obrigada, Jota, pelas informações.